Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música Material Girl da Madonna. Ok, então vamos para esse comecinho aqui da música. Aqui dá para ver que a Madonna, ela joga bastante a voz para a região anasalada aqui, né? Nessa região aqui do nariz, né? Por exemplo, esqueci como é que canta essa parte aqui. Mas beleza, bem nessa região aqui, anasal. Só que você vê que não fica feio, né? Não fica uma coisa mega anasalada, exagerada, né? Por quê? Porque quando ela joga a voz para o nariz, mas ela abre a boca também. Quando você joga a voz para o nariz e você abre a boca, você faz o ar da sua voz, né? Porque a voz é feita de ar, circula melhor. Consequentemente, a sua voz fica mais... Ela fica ali na região anasalada, mas fica mais bonita, menos aquela voz de pato. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é assim, ó. Com a boca fechada. Agora, se eu abrir a boca, acontece isso aqui, ó. Entendeu? Então, ó a diferença, né? Eu continuei jogando para o nariz, mas fui mandando, tá? Aí, aqui é os impulsos, né? Impulso, é tipo, nunca prenda a voz. Nunca deixa ela ir para dentro, sempre para fora, projeta a voz. Um exemplo, entendeu? Então, projetar é sempre jogar a voz para a frente, tá bom? Sempre jogar a voz para a frente. Olha para um alvo e tenta jogar a voz para esse alvo, tá bom? Ok. Então, temos aqui o refrãozinho. Ainda na mesma região aqui, só que um pouquinho mais... Como é que é? Um pouquinho mais grave do que o começo, né? Porque eu comecei... Bem agudo, né? Aqui já é mais contido, né? Mais relaxado. Mas mandando para o mesmo lugar. Jogando ali para a região do nariz e abrindo a boca. Mas jogando para o nariz ainda, tá bom? E o impulso ali é na região... Basicamente, você vai mandar a voz falada, só a voz falada mesmo. Mas você usa para falar, para o nariz e abrir bem a boca para não deixar nasal e cantar com os impulsos, projetando a voz para a frente, tá bom? Isso exige treino e tudo mais. A voz precisa acostumar a ficar naquela região, sair da garganta. Você não pode sentir pressão aqui na garganta. Você usa o impulso do corpo, tá bom? O diafragma. Aí você vê que o i dela ficou bem anasaladinho porque o i é uma vogal fechada, né? E como eu falei para vocês, ela joga a voz para o nariz, mas ela abre a boca para não deixar anasalado. Como o i é uma vogal muito fechada, acabou soando mais anasalado. Mi, mi, soa mais anasalado. Não ficou feio porque é só um finalzinho ali de frase, né? Mas se você não gosta desse som anasalado, só abre mais a boca. Mi, mi, continua jogando para o nariz. Mi, entendeu? Você fica com o living, dela também. É bem anasaladinho também, caso do i, né? Embora ela faz living, ela fala meio e, né? Em vez de living. Cause we are living, cause we are living. Tá bom? E não é com peso, você não faz com peso. Cause we are living. Você não soa arrastado, tá bom? É leve, com a sua voz falada mesmo. Leve, cause we are living in a material girl. No, in a material world. And I am a material girl. Hello? No, 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 no. No, 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 no. You know? Quando ela vai para o agudo, ela faz isso. You know? Por causa do N, o N também é uma consoante muito anasaladinha. No. Só você fazer, como se você fosse falar um N. Hum, hum, hum. O sol do N sai aqui, já no nariz. You know, you know, you know. Entendeu? Ela joga bastante. E tem essa característica também da voz dela dessa época, a Tals, que era bem anasaladinho. Eu não sei se ela fazia a voz desse jeito, né? Não sei se era algum tipo de moda fazer a voz desse jeito nessa época aí, né? Mas, mas ela jogava bem aqui para anasaladinho aqui, Tals. In a material world, and I am a material girl, 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 girl. E aí, Tals. 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 Aqui ela fazia, Tals. Bem no agudinho ali. Tals. Aí você vê que o agudinho dela soa bem nasalzinho, né? Mas é um nasalzinho assim, como é que eu posso dizer? Um nasal feio. É até meio infantilizado, né? Não sei quantos anos ela tinha quando ela cantou essa música e tal. Se quando ela deram voz dessa música. Mas é um anasaladinho até que soa aquela vozinha de criança, né? Tals. Bem pro agudo, né? Aí, pra fazer esse agudinho aqui, é basicamente impulso também. O que seria esse impulso? É a projeção, né? Olha pra um ponto fixo, algum alvo assim específico. E aí, tenta jogar a sua voz pra lá. Sempre pra frente. E mandei. Na mesma região. Bem anasalada. Bem anasalada também, né? Em alguns momentos da música, dá pra ver bem acentuada onde ela tá jogando a voz. Aqui ficou bastante anasalada. Aqui ela nem, não sei nem se ela abriu a manca assim pra fazer a articulação direitinho, não. Ela quis mesmo. Ela quis fazer isso daqui mesmo, meio sem articulação mesmo. Pra dar algum efeito ali que ela gostou. Ela tá fazendo uma voz bem caricata nessa música aqui. Tudo bem que, se eu não me engano, na época ela já tava bem assim mesmo, né? Hoje em dia a voz dela, tipo assim, é uma voz bem diferente, né? Mais amadurecida, digamos assim. Aqui era uma voz meio pequena, Cindy Lauper, né? Não sei se ela... Acho que a Cindy... Se eu não me engano, pelo que eu me lembro, Cindy Lauper e Madonna, elas meio que competiam, né? Como rainhas do pó, alguma coisa assim. Elas meio que competiam na época. Era como se fossem rivais ali na música, né? Então, tinha esse lance das vozinhas ali, né? Só que no caso da Cindy Lauper, a voz dela é até hoje assim, né? Já a Madonna, a voz dela tá bem mudada, tá bem diferente. Uma voz mais madura mesmo, mais de mulher madura mesmo, sabe? Sem força na garganta, você não usa força na garganta pra fazer isso. Aqui ela só tá... Aqui vocês percebem que não tá tão anasalado quanto o restante. Por causa da abertura da boca, né? Ela mantém aqui. A material, a material... Mas mantém. A material... E tá mais relaxado ainda, né? Do que o restante, né? A material... Aí pode fazer... A material... Mais energético, que nem era o restante, não. A material... Tá mais suave. A material... A material... A material... A material... Impulso. Aqui eles vão ficar repetindo até acabar, tá? Então, no impulso, esse stereo Você não pode pensar muito pra fazer essa nota aí Você simplesmente tem que pegar e fazer, tá? Então, essa daqui foi a análise da música Material Girl da Madonna Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenha dado pra entender E até a próxima